Boa tarde gente, vim mostrar pra vocês aqui as minhas comprinhas que eu fiz lá no Eldorado, em Contage, no Big Shop. Até dia 26 de novembro vai ter exposição lá. Aí eles estão vendendo umas orquídeas até baratinho, vou mostrar aqui pra vocês. E até dia 17 diz que vai chegar mais orquídea ainda, aqui que eu comprei lá. Tem essas mudinhas aqui, foram 10 reais, as mudinhas bem boas aqui. Eu devia ter pedido o nome pra poder depois eu identificar. Inclusive aqui ó, essa tá até com folhinha nova aqui ó, essas folhinhas aqui são mais novas. Isso é muito importante porque as folhas velhas geralmente, as velhas já deu a florada, então as próximas vai ser nessas folhinhas novas. Aqui ó, olha que coisa mais exótica, bonitinho. 25, essa aqui ó. Essas todas aqui foram 25 de menos, essa que já tá plantada aqui, que foi delas. Também, que tá com folhinha nova. É, galera, tem essa aqui, olha que coisa linda, olha que bonitinho. Gente, olha que formadinha. Tem essa aqui, eu tenho uma parecida com essa, só que a minha é marrom, marrom, o marrom mais escuro, com branco. É aqui ó, e ela tá cheia de mudinha nova. Então, que isso aqui que é importante porque as próximas floradas vai vir nessas aqui. Entendeu? Por isso que é bom na hora que a gente comprar, a gente comprar quando tá dando folha nova. Essa aqui dá umas florzinhas bem miudinhas assim, gente. Uma gracinha. Cai as folhas, né? Depois dá umas florzinhas na pontinha. Também tá com a folhinha nova aqui. Tem essa aqui, tem dobro. Dobro eu tenho, mas não tem dessa cor, né? Mas depois que acabar florada também, eu vou tirar essas coisas aqui. Eu já falei que eu não gosto muito dessas coisas aqui, não. Eu acho que fica muito úmido. Vou tirar e vou colocar no meu carvãozinho com a minha breta. Né? Vou esperar acabar de parar de dar flor. E essa aqui, minha mesmo, gente. Eu peguei ela só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Como que está sadio a raiz dessa orquídea, gente. Olha como que tá verdinha. Aqui, ó. Só carvão e brita. Nada mais. Carvão, brita e uns pedacinhos de isopor. Olha pra vocês verem. Vale a pena. Entendeu? Então é só ter cuidado. Então, isso aqui, uma dessas aqui, eu vou plantar naquele tronco meu que teve o desastre dele lá, que caiu e quebrou. Meu marido conseguiu dar uma reformada nele e ficou bem bom, né? Aí eu vou só esconder os arames que meu marido cortou com uma quinta e eu vou mostrar pra vocês depois. E vou plantar, vou replantar um dos que já chegou a cair dele, né? E vou reformar ele de novo. Então, breve, farei um outro vídeo. Então, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Uma boa tarde pra vocês. Espero que tenham gostado.